Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber mais um vídeo no canal e eu espero muito que vocês gostem. Inici o nosso mês especial e eu vou contar pra vocês rapidamente o que é o mês especial pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá por vir. Eu quis fazer o mês especial, gente, que significa um mês inteiro de vídeo, vídeos todos os dias durante um mês, pra eu conseguir trazer muito conteúdo pra vocês, muitas coisas diferentes. Era pra esses vídeos eles terem saído antes, era pra eu ter começado a soltar ele quando a gente completou 500 mil inscritos, foi por isso que eu bolei todo esse mês especial. Eu comecei a gravar em fevereiro, então imagina, tem muito tempo, a gente ainda tava com 400 mil inscritos e eu já comecei ali a bolar uma coisa interessante, algo especial que eu conseguisse fazer pra vocês em agradecimento. Porém, veio a pandemia e infelizmente pegou todo mundo de surpresa, né? Uma má surpresa. Então, esse projeto, ele foi totalmente atrasado. Eu consegui finalizar ele há poucos dias, né? Que eu peguei firme e consegui finalizar pra tá soltando pra vocês. Foi tudo feito, tudo finalizado, com muito cuidado, com muito carinho e muito empenho. Foi assim, gente, uma coisa incrível e eu garanto pra vocês que vai ser sensacional e vai valer muito a pena vocês acompanharem esse mês aí que tá por vir. Serão 30 vídeos, serão 15 maquiando clientes e 15 vídeos de automaquiagem. Então, sim, teremos maquiando clientes recheados de dicas, recheados de novidades. Muita coisa maravilhosa, muita coisa realmente incrível que eu tô trazendo pra vocês aprenderem o máximo, se distraírem, se divertirem comigo. Um dia vai ser automaquiagem, que é hoje no caso, e amanhã vai vir o maquiando cliente. Então, eu vou intercalar entre maquiando cliente e automaquiagem pra gente fazer tudo de forma bem gostosa, de forma que não fique cansativo. Mas é isso, eu garanto que vocês vão amar. Eu vim conversar um pouquinho no início do vídeo, realmente, pra fazer essa apresentação. Nos vídeos anteriores vai entrar tudo normalmente, mas eu espero de coração que vocês gostem. Queria falar pra vocês também sobre um link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Vai ser o primeiro link, tá super facinho de achar. Então, quem quer ter um contato mais direto comigo, quem quer aprender mais comigo, é só clicar nesse link que vocês vão ficar sabendo de tudo em primeira mão e com exclusividade. Então, é isso. Agora vamos para uma parte super importante, maravilhosa, porque nós temos uma vinheta. Vocês acreditam nisso? Então, agora eu vou pedir pra rodar a vinheta. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Ficou babado, né, gente? Gente, eu amei, eu amei, eu amei. Vocês não têm noção de como eu tô feliz. E já quero também que você me fale o que você tá achando do especial. Eu sei que ele mal começou, mas eu já quero que você comente aqui, só nessa introdução, só nesse pedacinho, o que você tá achando, tá bom? Agora bora pro tutorial. Ah, gente, antes de eu entrar pro tutorial em si, eu já quero pedir pra você curtir, comentar, compartilhar o vídeo, que vai ajudar muito, tá? Vou iniciar fazendo a limpeza da pele. Vou usar essa água micelar aqui, tá? Pra limpar a pele. A limpeza da pele é muito importante, porque durante o dia, a pele da gente, ela vai grudando sujeiras, enfim, de poeira, do dia a dia mesmo. E daí vem a importância de você fazer uma limpeza adequada pra sua pele. Eu tô utilizando um algodãozinho, ó, mas você pode usar aquele algodão de disco também. Sabe aquele algodão que ele já tem, aquele recorte redondinho? Ele é super bacana, encaixa super bem. E fazendo alguns movimentos circulares, porque nesses movimentos circulares aqui, ó, eu consigo fazer uma limpeza mais profunda. Limpa o pescoço também, porque se for necessário aplicar um pouco de base aqui, o pescoço, ele tá bem limpinho, né? E sem sujeira nenhuma. Depois que eu fiz toda essa limpeza, agora eu vou vir com a hidratação da pele. Pega um pouquinho desse hidratante e vou aplicar aqui no centro do rosto. Isso de aplicar no centro do rosto é só uma forma de ficar mais fácil da gente espalhar, tá? Pode ser espalhado com os dedos mesmo. Eu gosto de fazer movimentos circulares aqui, ó, e também vim com esse produto e fazer esse movimento aqui, ó, de pegar toda a pele e subir ela. Eu nunca gosto de aplicar produto descendo, tá? Agora sim eu venho com a aplicação do primer. O primer, o que que acontece? A gente aplica ele só onde a gente tem poros. O que são poros? Quando você olha pra sua pele e enxerga algumas regiões com aqueles furinhos, sabe? São os furinhos como se fossem mini buraquinhos assim. Então, isso são poros. Algumas pessoas, elas têm eles mais abertos, mais dilatados. E outras pessoas têm eles menores. Por isso a gente tem o primer. O primer, ele vai servir pra quê? Ele é como se fosse uma massinha que a gente aplica nesses poros, nessas bolinhas dilatadas. E a gente faz a aplicação de baixo pra cima, né? Pra tampar realmente. E só pra avisar que toda pele, ela tem poros. O que vai acontecer é que algumas peles, elas têm esses poros mais abertos, mais dilatados. Quanto mais oleosa a pele, mais poros geralmente ela vai ter. Não é que seja uma regra, mas quando a pele tem esse problema aí com excesso de oleosidade, geralmente ela tem um poro um pouco mais dilatado. Se você não tem esse poro tão aberto, tão dilatado, não tem a necessidade de usar esse primer, ok? Bora pra aplicação da base. Vou usar esse aqui, que é da Negra Rosa, na cor Dark 2. Eu uso ela numa plaquetinha, ó. Essa plaquetinha é de inox, tá? Não oxida base, nem nada do tipo. Eu vou pegar ela e vou fazer a aplicação com um pincel Kabuki. Aqui a nossa pele, ela já tá pronta pra receber esse produto. Pega um pouquinho aqui, ó, no pincel Kabuki. Esse pincel é o da Dye Makeup F30, ok? E eu vou começar, ó, a aplicar a base com movimentos de toquinhos e leves arrastadas. Dessa forma, eu aplico ela e já meio que vou esfumando. E eu vou pegando o produto aos poucos, ó. Vou pegando e vou aplicando. Eu faço a escolha do tom da base fazendo uma análise geral do tom do meu corpo e o tom do meu rosto. Aqui, no caso, o meu rosto, ele é mais claro, porque eu uso protetor solar, mas o meu corpo, vocês podem ver, ó, que já tá páreo com o tom da base. Então, por isso, eu subo aqui, ó, com a base mais escura e assim eu igualo tudo. E você pode escolher também, né, se você faz a aplicação da base com o pincel Kabuki ou se você faz essa aplicação com a esponja, ó. Esse pincel aqui, ele é ótimo. Após a aplicação da base ter sido feita, eu volto com a esponja. Essa esponja minha, ela está úmida. E eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? O movimento de coloca e tira a esponja. Eu vou meio que correr ela por toda a pele, ó, abaixo dos olhos. Pega todos esses cantinhos, porque a esponja, ela vai ajudar com que a base, ela fique difundida. Ela fique difusa na pele. Penetre bem e tenha um acabamento mais bonito. Bora pra aplicação do corretivo. Ó, peguei aqui um corretivo. O corretivo, você vai decidir o tom dele como? Você vai usar um produto que ele não seja tão claro, mas que ele não seja mais escuro que o tom da sua pele. Porque se você aplica um produto mais escuro nessa região que eu vou aplicar agora, que é a região que a gente quer iluminar, você pode manchar. você pode fazer o efeito contrário. Então, por isso aqui, ó, viu que o corretivo é mais claro? Mas é isso mesmo que a gente quer. Só toma cuidado pra não ficar claro demais, entendeu? Porque senão pode ficar estranho. E a aplicação eu faço aqui abaixo dos olhos. Aí eu já diminuo um pouco essa sensação de olhar cansado, essa sensação dessa região ser mais escura. esse corretivo aqui já ilumina bem, então ele ajuda bastante. Vou aplicar aqui na testa, aqui no queixo e vou aplicar um pouquinho aqui no topo do nariz. Mas, Verônica, por que tem que aplicar em todas essas regiões? Porque se eu aplico só abaixo dos olhos e espalho, o que vai acontecer? Essa parte ela vai ficar mais clara do que aqui, entendeu? Então, só essa região aqui abaixo dos olhos vai ficar clara, vai ficar com luz e o resto vai ficar desigual. Quando você olhar você vai ver que tá desigual. Então, é por esse motivo que a gente tem que aplicar no centro, tá vendo aí? Fica todo esse centro iluminado. Pra esfumar, gente, a esponja úmida, essa esponja aqui é da INSY TOCIO, ela é bem macinha. É importante que a esponja seja macia. Outra coisa, por que a esponja úmida? A esponja úmida eu prefiro ela, eu acho que além da esponja ficar ainda mais macia depois que você molha ela, ela esfuma melhor o produto, mas essa é a sensação que eu tenho, tá? Aí é que eu tô esfumando, ó, dando batidinhas contra a pele, tá vendo? E aí o produto ele vai fazendo o que? Ele vai sumindo na base, a mão tem que ser leve e não arraste, tá, gente? Se você arrastar, vai ficar feio, vai ficar estranho. Pronto, ó, senti que o produto tá super bem esfumado, o corretivo entrou na base, a base entrou no corretivo e aí eu já posso pular pro próximo passo que é fazer o contorno da minha pele. Vou usar esse pó compacto aqui, vou fazer o contorno em pó. O contorno em pó, ele, a gente tem uma certa facilidade em fazer ele. Então, por isso eu vou mostrar pra vocês e o contorno vai ser feito onde? Lembrando que eu ainda não selei a pele, tá? Eu só apliquei a base e o corretivo e já tô vindo direto com o pó de contorno na pele molhada, né, que é a pele que ainda não foi selada. E eu pego aqui, ó, e venho aqui no final da minha orelha, tá vendo? Essa aba aqui, o contorno, ele vai vir aqui, ó, você vai marcar o final e vai descer, entendeu? E aí vai descer em direção à boca, porém, você não pode encostar com o contorno aqui na boca. Então, pega tipo dois dedos, encaixa e venho fazendo assim, ó, o pincel parou aqui, então, o contorno, ele não pode ultrapassar, porque senão aqui vai ficar escuro, vai ficar feio. E venho com o produto encaixando ele na pele, soltando aqui, ó, o pigmento, né, a sombra do contorno. E eu gosto de fazer realmente dessa forma, de forma com que o pincel, ele toque a pele e, ó, tá vendo? Olha a diferença desse lado aqui que tá sem. Olha pra esse que está com o contorno do outro lado da mesma forma, ó, encostando na pele e subindo aqui também. Eu subo pra essa região aqui pra ficar essa emenda, né, daqui de cima com o contorno. Mas eu fixo ele mais aqui e com excesso eu faço isso, ó. Então, não precisa fazer assim, ficar fazendo assim na pele, esfregando demais o trem, entendeu? Pode vir assim, ó, que ele já, já cai bem esfumado e fica bem bonito. Vou fazer também na testa o mesmo processo, pegar o produto e vir com ele aqui, ó. E aí eu encaixo o pincel e vou fazendo só esse movimento, ó. Tá vendo, gente? Não tem segredo, testem aí que vocês vão ver. Agora sim, eu vou vir com pó pra gente selar. Eu vou usar esse pó aqui, ó. Ele é um pó médio, ele não é aquele pó amarelo, aquele pó banana, tá? O pó banana também dá certo pro meu tom de pele. Peles que são muito clarinhas, o pó banana, ele pode não ficar tão legal, entendeu? Pra peles mais claras, eu indico pós translúcidos, né? São pós que eles não têm cor. Esse pincel aqui é o F12 da Dye Makeup, tá? Ele é um pincel bem pequenininho, então ele vai encaixar super bem aqui embaixo e eu vou usar o pincel hoje pra selar. Coloquei o pozinho aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou encaixar o pincel aqui, ó, e vou trazer ele. Isso aqui a gente faz pra selar, que eu tô, no caso, selando abaixo dos olhos. Primeiro eu vou depositar o pó, vou tentar não arrastar muito, pegar bem aqui abaixo dos olhos e com esse pó eu tô selando primeiramente essas áreas que a gente iluminou, que é, né, abaixo dos olhos. Eu iluminei aqui também o queixo e também a testa, então eu faço a selagem desse centro do rosto aqui com esse pó mais claro. Até porque a gente veio com um produto claro aqui, né, pra fazer a iluminação, então fica muito feio se eu selar, por exemplo, aqui com produto escuro. Então tem que ser com produto compatível pra essa área. vou virar o meu rosto de lado e vou encaixar o meu pincel aqui, ó, com o pó e vou fazer esse movimento aqui. Eu faço como se fosse uma linha, mas isso que eu tô fazendo é pra delimitar melhor o contorno. E aí eu já esfumo, olha aqui, ó, faço a linha e já faço movimentos circulares pra eu não deixar nada muito marcado. Vou vir agora com o pó compacto, tá? O pó compacto a diferença dele é que ele é prensado, tá vendo? Ele não é solto como o que a gente já aplicou pra iluminar, só que eu vou molhar um pouquinho o meu pincel nele e eu vou vir aqui em cima de onde a gente aplicou o pó solto. A gente aplicou aqui, ó, abaixo dos olhos, ó. Aí eu venho com esse pincelzinho tirando todo o excesso de produto, tá vendo? Encaixo aqui o pincel e retiro o excesso do pó solto que a gente aplicou. Molho o pincel, na testa também aplicamos, então vamos na testa e bora tirar todo o excesso e aí a pele também já ganha, ó, uma iluminada central. Por isso não é necessário aplicar um corretivo super claro pra iluminar, porque a gente ainda vem, né, selando com um pó clarinho e aí a gente ganha esse iluminado aqui sem muito esforço. Após fazer a aplicação desse pó, pode ser que ele entre um pouco aqui pra dentro do contorno. Se você quiser, se achar necessário, volta com um pouquinho do pó de contorno e, ó, vem aqui rapidinho, ó, na lateral e dá um toquinho como se você tivesse, ó, reforçando um pouquinho novamente essas áreas. Vou mostrar pra vocês agora o contorno do nariz, eu vou usar o mesmo pó de contorno que eu usei pra contornar a pele e um pincel pequeno, tá? Não venha com um pincelzão grande fazer esse contorno. Pensa, se eu pego esse pincel pra fazer o contorno do nariz, olha o tamanho desse pincel perto do meu nariz. Como que eu quero fazer um contorno com um pincel desse tamanho? Então, não dá. Tem que ser um pincel fininho, até porque o contorno é pra dar, né, voltar aquela sombrinha pro nariz de forma delicada, de forma que não fique feio, né? Pelo menos é a forma que eu gosto. Vou virar aqui de lado, ó, pra vocês terem essa visão. A sombra tá aqui no meu pincel e aí eu venho aqui, ó, com o pincel pequenininho fazendo esse movimento, tá vendo? Aqui do início da sobrancelha até a ponta, até lá embaixo, tá? E aí, quando eu viro de frente, tá assim, ó, né, só um lado feito e pra dar diferença, a gente vai fazer do outro lado da mesma forma. Encaixar aqui no início da sobrancelha e descer até a ponta. E aqui, ó, vai ficar um vão um pouco mais clarinho, entendeu? Esse vãozinho que a gente quer deixar pra gente ter a ilusão, né, de que o nariz ganhou um contorninho ali e ganhou uma sombra legal. E essa pontinha do nariz, eu vou dar só uma fechadinha nela aqui, ó, mas bem de leve. Bora pra aplicação do blush, vou usar um blush novo. Pego aqui, ó, o produto no pincel e a gente vai vir aqui na maçã, dá um sorrisinho e sobe, ó, duas bolinhas e aí, nessa bolinha, a gente vai fazer a aplicação do blush pra deixar a bochecha mais coradinha. isso aqui, gente, eu não usava, mas faz muita diferença. Depois que eu comecei a usar o blush e incluir ele na maquiagem, eu vejo que é outra coisa. Após a aplicação do blush, eu vou vir com uma bruma, tá, você vai usar uma bruma, um fixador, geralmente esses produtinhos, eles já fazem tudo isso, né, já tem fixante na composição, mas é um produto que ele vai molhar a sua pele, né, você vai precisar de um produto que vai molhar a sua pele, não pode ser água, tá, então, ó, vou borrifar ele aqui, ó, toma uma distância e borrifa por todo o seu rosto. Dei um zoom aqui, ó, pra vocês verem como fica bem molhada a pele, tá, é isso aqui mesmo, não precisa assustar, você só vai ter que evitar sorrir, porque se você sorrir aqui agora, né, se você tiver algumas linhas, pode marcar aqui, né, que o olho ri junto, né, e pode marcar também o bigode chinês, algumas dessas regiões. Então, o que eu vou fazer agora? Deixar tudo secar bem quietinho aqui, ó, e já volto. Prontinho, pele completamente sequinha, e olha que bonito, gente, que fica. Assim, a pele ganha uma naturalidade, né, porque a gente aplica base, pó, corretivo, e aí, no final, quando você vai trabalhando dessa forma que eu mostrei pra vocês, e já vem com a bruma, ela deixa um aspecto menos carregado. Agora a gente vai vir pro iluminador, eu tô, assim, impactada com esse iluminador, gente. Olha isso aqui. Olha aqui, que coisa mais bela. Sério, gente, lindíssimo, ó. Eu vou misturar um pouquinho dos dois iluminadores, mas eu vou pegar mais desse escuro, ó, porque ele vai ficar melhor pro meu tom de pele. Vou encaixar aqui, ó, e fazer movimentos circulares, porque eu quero que esse iluminador, ele fique sutil, ele tenha um brilho, um estourinho, mas ao mesmo tempo, ele tenha uma sutileza. Olha que lindo. Só depositar o produto, dá uma leve esfumada, que assim ele fica, ó, como se fosse um vício na pele. Vou iluminar também o queixo, ó, com o mesmo pincel. Pego aqui, ó, e vou iluminando, vou pulindo o produto, pra ficar aquela coisa não, sabe, muito marcada, que é a proposta de hoje. Aí é só você vir, ó, colocar o produto e esfumar ele, fazer movimento circular. Eu gosto de iluminar também a ponta do nariz aqui, ó. Aí a ponta do nariz, a gente ilumina mais aqui em cima. Ó, tá vendo? E um pouquinho abaixo aqui, ó, do meio da sobrancelha. Não posso esquecer de aplicar no arco do cupido, que eu também acho que fica muito lindo. E esse é o resultado da pele. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora a gente vai entrar na preparação dos olhos, correção das sobrancelhas, mas antes eu já quero agradecer a todo mundo que tá assistindo e que já deu like, que já comentou, que já compartilhou. Muito obrigada, tá? Vou fazer a correção das minhas sobrancelhas. Eu costumo fazer antes de fazer os olhos. Hoje eu vou usar uma canetinha retrátil. Claro, própria, tá? Pra preencher a sobrancelha. De um lado ela tem uma escovinha que eu amo, facilita demais. Quando você tem uma escovinha dessa, né, um pincel escovinha, melhor ainda quando já é, ó, dois em um. Então, desse lado aqui, ó, tem essa ponteirinha que preenche a sobrancelha. E desse lado aqui, ó, a gente consegue pentear os pelinhos e deixar tudo bem alinhado. Vamos lá, gente. O primeiro passo e super importante é estar com o design da sobrancelha feito. Isso quer dizer que se a sua sobrancelha ela estiver sem pinçar, né, aquela sobrancelha muito suja, né, que é com os pelos muito aqui embaixo, isso vai dificultar muito na hora de preencher. E mesmo preenchendo, pode ser que a gente não tenha um resultado tão bonito, um resultado tão limpo, tá? Então o primeiro passo é faça o design da sua sobrancelha que faz toda a diferença. Agora eu vou vir com a escovinha, vou dar uma penteada nos pelinhos aqui, ó, da sobrancelha. Isso ajuda, ó, tá vendo? Deixar tudo bem alinhadinho. Tem como você preencher a sua sobrancelha com pastinha, com sombra e com lápis, tá? Hoje eu vou ensinar a preencher assim que já tem outra videoaula aqui que eu ensino preencher com sombra, se eu não me engano, ou com pastinha. Então hoje vamos aprender aqui, ó, como faz a corresão com o lapisinho. Primeiramente, esse tipo de produto, ele vai deixar o aspecto da sobrancelha um pouco mais natural, porque ele a gente aplica meio que pontualmente, sabe? Onde a gente quer, ó. Então eu venho aqui fazendo a aplicação dele de forma com que ele preencha todas as falhas. e eu inicio aqui do final, gente, porque iniciando aqui, ó, do meio pro final, eu tenho uma noção maior quando eu preencher essa frente aqui, eu tenho a noção de que eu não posso carregar muito ela, entendeu? E aí eu vou, venho com o lapisinho e eu vou desenhando, entendeu? Puxo os pelinhos em algumas partes, algumas partes eu realmente só venho aqui, ó, e vou puxando o pelinho pra cima, ó, tá vendo? Aqui no início, por exemplo, eu preencho de forma natural, digamos assim, só venho aqui, ó, e vou puxando, sombreando esses espacinhos que estão tipo como se fosse falhas, entendeu? Para um pouquinho, vem com a escovinha e, ó, penteia novamente os pelinhos. Nessas penteadinhas aqui que a gente vai dando, a gente vai vendo onde é que a gente tem que preencher melhor. Depois de ter terminado de preencher, ó, vou virar aqui pra vocês verem a outra que eu não preenchi e a que está preenchida. Ela fica bem preenchida, mas com aspecto natural, então não fica uma coisa muito forçada, não. Agora eu vou vir com o corretivo, tá vendo? Ele é bem clarinho pra eu fazer o recorte abaixo da minha sobrancelha. Peguei um pincel assim, ó, que ele é achatadinho. O 0113 da Dye Makeup. Então eu vou vir aqui, gente, ó, limpando, dando essa delimitada, abaixo da sobrancelha. Ó, o pincel, ele faz toda a diferença. Eu posso vir até carimbando aqui, ó, que ele vai meio que me ajudando muito no recorte. E eu peguei um corretivo bem clarinho pra dar uma limpeza bem legal aqui abaixo da sobrancelha e eu já uso ele pra fixar a sombra que a gente vai aplicar aqui, entendeu? Então não se preocupa não, porque depois a gente vai esfumar e vai dar tudo certo, mas tem que, ó, pegar bem rentezinho aqui a raiz da sobrancelha. A gente vai descer, ó, com o corretivo por toda a pálpebra. Aqui eu consigo esfumar ele tranquilamente, então eu venho com a esponja e começo bater em cima desse corretivo. cuidado pra não bater aqui em cima da sobrancelha e acabar estragando, né, ó, essa correção que a gente fez. Vocês estão conseguindo observar aqui, ó, como que já saiu bastante o excesso? E é isso aqui mesmo que a gente quer. Eu vou usar uma paleta, eu vou deixar o nome dela aqui de todos os produtos pra vocês e eu vou iniciar com esse tom aqui, ó, de rosa. E eu tô usando o pincel 136 da Dye Makeup pra fazer esse primeiro esfumado. Pego a sombra no pincel, dou uma batidinha, né, pra retirar o excesso e eu vou começar a aplicar essa sombra aqui no côncavo, ó. Então eu começo vim aqui e soltar esse pigmento dessa sombra aqui nesse cantinho externo. Eu pego no pincel, eu gosto de pegar mais no final, segurar assim, tá vendo? Tem pessoas que elas pegam muito aqui. Pode ser que se você pegar muito aqui você force demais. Então por isso eu gosto de pegar mais afastado que aí automaticamente a minha mão ela fica mais leve, tá? Então essa é uma dica bem boa aí pra quem tem a mão pesada. Tô pegando mais sombra aqui, tá? Segunda vez, ó. Então eu pego mais e vou voltar a aplicar aqui, ó, no mesmo lugar no canto externo. Isso aqui é só pra deixar essa região um pouco mais escura. A maioria das pessoas elas fazem uma bolinha aqui assim, ó. E elas largam de mão. Então, não pode. Você tem que vir na borda que é essa parte aqui de cima e esfumar pro esfumado ele ter um acabamento, sabe? Pro esfumado ele ficar mais bonito. Agora eu vou usar uma segunda sombra e aí eu já tenho que vir com a sombra mais escura que é essa aqui. Ainda vai estar dentro da cartela desse tom mais rosê porém a segunda como eu vou marcar mais o côncavo com ela ela tem que ter um tom acima do primeiro, entendeu? Aí eu vou vir com ela ó, no mesmo lugarzinho que é aqui no canto externo. Olha o movimento que meu pincel tá fazendo. Eu tô deixando a sombra vocês conseguem ver? Chegou aqui no côncavo eu vou começar mudar um pouco o movimento do pincel. Vou fazer movimentos mais circulares e sempre olhando porque eu não quero ultrapassar essa sombra esse sombreado clarinho que a gente fez. Então a gente tem que ter cautela nesse momento ó, peguei só mais um pouquinho e movimento ó, circular isso aqui ó tá conseguindo ver? Isso é só pra dar uma profundidade bem aqui onde esse ossinho afunda que é o côncavo. Depois de ter feito esse esfumadinho se você quiser você pode voltar com o primeiro pincel que ele ainda tá um pouquinho sujo desse rosa mais clarinho e aí voltar aqui ó nessa bordinha tá vendo? Com o pincel praticamente limpo só pra dar um arremate ó, a terceira sombra gente, eu vou usar uma sombra bem clarinha que é essa aqui vou aplicar aqui ó nesse meio agora a gente já esquece daqui pra lá tá? A gente vai focar daqui pro início agora pego vou aplicar com o pincel de aplicação esse pincel é ótimo é o 152 da Dye Makeup vou encaixar ele aqui nesse meio tá vendo? E aí eu começo dar batidinhas pra fazer esse degradê pra fazer esse início aqui olha que lindo viu? Então é só com toquinhos assim ó toco encosto e tiro o pincel encosto e tiro encosto e tiro agora agora eu vou vir pra quarta sombra eu vou usar uma sombra branquinha ó essa aqui com o mesmo pincel de aplicação só dei uma limpadinha aqui ó assim mesmo ele já limpa e ela eu vou aplicar aqui no início aquela sombra rosa a gente deixa ela no meio então a sombra branca ela tem um espacinho aqui ó pra ela encaixar e aí eu aplico com o mesmo movimento que eu apliquei essa aqui do meio que foi a rosinha gente com a mão muito levinha muito suave não tem porquê você esfregar aqui na sombra esfregar aqui no olho ai minha cabeça esfregar aqui no olho então foca aqui ó na suavidade que dá certo agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de um delineado gatinho então praticamente já é outra aula porque eu vou mostrar tudo aqui como eu faço esse delineado primeiramente eu tenho que ter um bom pincel então eu vou usar esse aqui ó da Dye Makeup esse aqui é o 180 ele é um pincel ó tá dando pra ver a cerda dele ele é bem fininho gente olha aqui ele é tipo uma agulhinha então eu gosto muito de pincéis assim você tem a opção de fazer também com pincel chanfrado que dá super certo mas aí eu vou fazer com esse pra eu ter um acabamento bem mara vou utilizar um delineador em gel ó já tô com um potinho aqui na minha mão ele tá molhadinho porque eu pinguei um diluidor pra ele ficar mais macio tá mais emoliente porque ele tava meio ressecado você vai tomar como referência esse último tufinho aqui dos seus cílios até aqui em direção ao final da sobrancelha tá então a gente vai segurar e vai puxar um traço assim eu não puxo ele daqui porque senão ele vai ficar reto e nem puxo ele muito aqui de cima senão ele vai passar aqui a sobrancelha realmente é aqui ó pegou daqui e puxou a sombra ela tá até mais ou menos aqui seguindo onde é que eu vou puxar vou puxar ó seguro e puxo o tracinho meu tracinho ele tá feito tá se você quiser voltar e dar um acabamentinho nele o ideal é que a gente não fique voltando agora porque senão a gente já pode engrossar aqui pode ficar feio posiciono aqui o meu pincel pra eu fazer aqui agora nessa parte e aí eu seguro aqui e vou traçando eu vou traçar até eu encontrar com o rabinho que a gente fez aqui eu faço bem fininho nessa entradinha não é pra ficar uma coisa muito grossa o legal desses pincéis fininhos é isso você consegue fazer bem fininho e depois engrossar entendeu se você vier com um pincel muito grosso e fizer pode ser que já fique grosseiro demais e você não consiga arrumar depois mas ó vamos traçando volto aqui pra pálpebra e agora eu vou começar a preencher levemente aqui ó essa parte aqui que a gente fez volto lá atrás se eu tiver que arrumar alguma coisa aí eu vou arrumando aos poucos ó seguro e puxo é legal que a gente não fique sambando muito com o pincel o ideal realmente é que a gente segura e trace mas aí se você não tem tanta facilidade você tem que ir treinando aos poucos mesmo tá chegamos aqui nessa parte que a gente vai ter que fazer a emenda né do delineado eu viro de lado um pouquinho e eu vou puxar ele não aqui do final da ponta eu vou puxar ele um pouquinho de dentro então eu seguro aqui ó e puxo inteirando o rabinho viu e agora eu vou preencher esse esboço esse desenho que a gente fez ó agora eu vou arrumar o finalzinho aqui deixar essa ponta mais afiadinha peguei produto no pincel e eu vou dar outra puxadinha aqui ó viu dei outra puxadinha e agora eu vou emendar de novo esse delineado aqui eu vou dando acabamento no meu gatinho ó segura aqui e vou inteirando na medida que eu for vendo que é necessário e esse é o delineado gatinho gente ó assim fica o resultado complementa super bem a maquiagem e fica bem bonito dá uma preenchida no olhar agora eu vou vir com aquele iluminador que a gente usou pra iluminar a pele esse lindão aqui ó e eu vou pegar um pouquinho dele só uma pinceladinha e eu vou iluminar aqui ó esse topinho alto da sobrancelha isso aqui fica bem legal pra você fazer dá todo um charme pra maquiagem agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente cola os cílios postiço que é uma parte super importante também e que vocês me pedem bastante antes de tudo eu preparo meus cílios com uma máscara pra cílios olha que linda essa aqui eu gosto de fazer a aplicação antes gente porque aí quando eu venho com os cílios postiço o cabelinho né o meu cílios ele já tá pretinho então eu não preciso aplicar os cílios postiço e depois vim com a máscara passando até porque depois que o cílio já tá colado e se eu venho com a máscara eu vou sujar os cílios postiço e eu gosto de reutilizar os meus cílios entendeu eu vou utilizar esse modelo de cílios ele é a coisa mais linda ele é um cílio que ele fica delicado ele fica bem preenchido sabe e não fica grande demais ele é preenchidinho e volumoso e ele é da Dye Makeup a caixinha tá aqui é o hashtag 05 já peguei a cola pra cílios vou utilizar essa cola aqui da Adul essa aqui é a verdinha pego os cílios vou dar só uma uma curvadinha nele mas nem preciso os cílios eles já são bem bons já são bem curvadinhos mas eu só dou uma movimentada aqui pra ele ficar mais curvadinho ainda agora eu vou aplicar aqui nessa haste a colinha então venho aqui com um pincelzinho ó e faço a aplicação da colinha na base aqui dos cílios que é onde vai encostar né na pálpebra pra grudar fiz a aplicação da colinha na base tá vendo ela fica meia branquinha meia azuladinha e aí eu vou deixar ela secar mais ou menos uns 30 segundos pra eu encostar ela e fazer a colagem é importante a gente deixar ela dar uma secadinha porque ela gruda mais fácil se eu pego ela molhada como ela tá e jogo aqui no olho ela vai ficar sambando vai virar uma melequeira aqui então aguarda um pouquinho só pra colinha ela criar aquela liga mesmo de cola pra quando a gente encostar ela fixar com facilidade depois que essa cola chegou no ponto ó agora ela secou nem tá tão branquinha mais aí chegou o momento de colar eu gosto de colar com a mão então eu encaixo aqui no meio tá vendo solto aqui os cílios aí eu solto ele pra ficar fácil de eu colar as pontas eu venho aqui nessa pontinha do final ó pressiono bem tá gente aperta bem aqui ó contra a pele e venho com aqui a mão ó pra colar o início então a gente tem que deixar bem fixado aqui o início e o final na verdade tudo né início meio e fim e aí eu venho ó e vou dando leves pressionadas pra cola ela ter uma fixação legal os cílios né e olha que mara que fica e aí dá pra você ver que tá bem coladinho ó você vai saber se os seus cílios tá bem colado quando você sentir que ele não tá te machucando aqui no início tá não pode cutucar no final também não esse ele já já veio aqui na medida certinha pro meu olho se os seus cílios ele for maior aí você vai ter que cortar um tufinho do final tá não corta aqui da frente sempre corta um pedacinho do final corta um tufinho de nada e mede pra ver se deu certo aqui eu vou abaixar os cílios ó pra vocês conseguirem ver que ele tá bem coladinho tá vendo ó desde o início até o finalzinho agora eu vou vir com o delineador líquido ó vou pegar aqui esse aqui tem um pincel bem fininho e eu vou encaixar o delineador aqui gente ó pra eu dar um acabamento na bordinha pra não aparecer colinha nem nada do tipo pronto só passei ele vou vir com o dedo aqui ó nos cílios pra tirar o excesso né de delineador que as vezes esbarra aqui então é só vir e olha que lindo gente esses cílios ó super maravilhoso agora a gente vai fazer a parte inferior dos olhos que é essa parte aqui ó de baixo eu vou usar gente aquele rosinha queimado escuro pego ele no pincel bem fininho e eu vou encaixar ele aqui pegando aqui do final do delineado e trazendo um pouquinho aqui pro canto interno aqui embaixo vai ser um esfumado mais delicado mesmo então ó é só pegar e fazer alguns movimentos de vai e vem vou pegar aqui aquele pincel olha como que ele é versátil vou usar ele só pra ó eu amei esse pincel encaixar aqui e varrer qualquer sombra que tenha caído vou vir agora com a máscara pra cílios vou aplicar ela aqui ó nos cílios inferiores vejam a diferença ó de um olho pro outro um esfumado clássico pra vocês finalizei toda a maquiagem dos olhos eu reproduzi né desse lado aqui a mesma coisa que eu mostrei pra vocês aqui e olha que lindo que fica gente eu acho que fica muito lindo agora a gente vai pra parte dos lábios primeiramente eu vou fazer o contorno da minha boca com um batom marrom essa é uma técnica que eu tô gostando muito de fazer então eu pego um pincelzinho aqui ó pra batom mesmo e aí eu vou contornar todo o meu lábio com esse batom marrom aí eu vou vim com um pincelzinho de aplicação de corretivo e vou dar uma limpadinha aqui ó vou vim com o próprio pincel de batom pra eu esfumar as bordas aqui pra não ficar uma linha sabe aí aqui vai ficar como se fosse um degradê em cima e embaixo agora sim eu vou vim com o batom no centro dos lábios vou usar esse aqui ó muito maravilhoso ele tem um tom mais amarronzado e vou vir aplicando ele aqui no centro ó dos meus lábios mesclando com esse contorno que a gente fez e finalizamos por aqui a nossa aula espero de coração que vocês tenham gostado eu fiz com todo o carinho do mundo pra vocês tentei dar muita dica passar bastante coisa sem deixar o vídeo cansativo só quero lembrar vocês do link que eu comentei no início do vídeo ele vai estar aqui no box de informações para vocês curte o vídeo comenta o que você achou compartilha com a sua família enfim manda para as suas amigas para os seus amigos não se esquece que amanhã tem um maquiando cliente maravilhoso compartilhem gente com todo mundo esse mês super especial que está acontecendo aqui no canal mas é isso tá amanhã eu espero vocês aqui espero de verdade que eu tenha agregado alguma coisa com esse vídeo super beijo e até amanhã tô ansiosa pra estar aqui com vocês novamente tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri